Vamos lá, então, o ponto número um, valorização da autenticidade. 67% da geração Z concorda que autêntico é mais importante do que ser perfeito. E a fonte é a McKinsey, ou seja, sabe-se que não há perfeição. Então, se falhar, assumir, ser humilde para reconhecer o erro, corrigir o erro, pedir desculpa e seguir em frente, claro que dependendo da falha e do erro também. E tem um outro ponto importante disso, quando a gente fala de mídia, de criação de conteúdo de empresa, é que hoje a forma pouco importa. Então, hoje a pessoa está menos preocupada de ter um estúdio com luzes melhoradas, câmeras com lentes adequadas, a pessoa está lá com o celular em casa, na cozinha, com os azulejos de qualquer jeito, ou com a parede de reboco atrás, criando um conteúdo. E essa autenticidade da pessoa apenas catar o celular, levantar e começar a falar, isso é muito valorizado. Está lá o luva de pedreiro, que explodiu um tempo atrás. É uma coisa simples, o cara no terrão, brincando, jogando e ganhando autoridade. Então, as pessoas buscam essa autenticidade. Essas pessoas reais e não fabricadas ali, ou ensaiadas para criar esse conteúdo. E aí